Olá a todos, hoje venho falar-vos de um mangá que eu li agora no âmbito do Agosto ao Quadrado que me encantou tanto que eu já esperava, que tenho que vos mostrar e vos recomendar e vos deixar aí curiosos em relação a ele. Falo-vos então de O Homem que Passeia, do Giro Taniguchi. Eu já tinha lido dois livros de banda desenhada do Taniguchi, o Terra de Sonhos e depois o Diário do Meu Pai, ambos editados pelo Voir e este aqui faz parte então da coleção Zuru de Vir. Esta coleção reúna autores japoneses clássicos e contemporâneos inovadores reconhecidos pela sua contribuição para a arte da banda desenhada mas acima de tudo para a cultura japonesa. Desta coleção, este foi o primeiro volume publicado em Portugal depois foi publicado o Nonomba e de seguida o Marcha para a Morte o Nonomba é sobre um neto e uma avó e o Marcha para a Morte penso que o título já é muito elucidativo. O Homem que Passeia é, adivinhem só, sobre um homem que passeia que é a novidade que vos contei. Na verdade são vários passeios, são 18, 20 por aí e são pequenas explorações que este homem, cujo nome nós não sabemos cuja profissão também não percebemos muito bem faz pela sua cidade e pelos subúrbios, pelas redondezas percebemos apenas que ele é um senhor casado, que tem um cão mas não sabemos muito mais do que isto. Confesso-vos que queria ler este livro aos poucos e na verdade eu li por partes, não é? Fui lendo uns passeios, depois fui cozinhar, fazer outras coisas fui lendo assim aos poucos, mas li tudo no mesmo dia porque não consegui parar. Ele deixou-me num estado tão zen, tão calmo que eu até dormi melhor. Parece que estou a dizer isto para ficar bonito mas não, dormi mesmo mais descansada abaixou os meus níveis de estresse e fez-me inclusive refletir um bocadinho, parar para pensar neste constante estado de ansiedade em que vivemos porque estamos sempre a olhar para o relógio ou chateados porque alguém, sei lá, num dia de chuva passou com o carro por cima de um monte de água e molhou-nos estamos sempre zangados com tudo com uma estúpida humana também muitas vezes e este senhor leva tudo na paz do senhor ele vê o copo meio feio e isso poderia me ter irritado normalmente essas pessoas assim, todas muito cor de rosa irritam-me um bocadinho mas ele não me irritou porque aquilo é tão aqui no livro é demonstrado de forma tão simples e tão natural e que eu fiquei simplesmente calma parecia que tinha andado a beber chá de camomila porque realmente baixou mesmo os meus níveis de estresse não estou a gozar. O Homem que Passei é portanto um mangá banda desenhada japonesa que se lê ao contrário, contrário entre aspas daquilo que nós estamos habituados, portanto nós estamos habituados a ler da esquerda para a direita e aquilo lemos da direita para a esquerda percebe-se bem porque, como foi ditado em Portugal vem com essa indicação e até há situações vem com machetas para não nos perdermos e ando assim e é um exercício interessante para quem não está habituado porque o nosso cérebro, não é? nos primeiros páginas tem que ali ultrapassar aquele conflitozinho de ler como deve ser lido e não como estamos habituados A arte do Taniguchi, eu já vos tinha falado dela noutros livros que li dele é tudo assim muito aprumadinho tudo linhas muito finas é tudo muito cuidado muito elegante ele é mesmo muito bom a representar texturas e não sei como são as outras obras dele para além destas três confesso que não li as mais antigas nomeadamente mas eu diria que o Taniguchi é o rei do cotidiano este livro, ainda mais que os outros dois na minha perspectiva, é um bom exemplo disso porque é um livro onde parece que não acontece nada e na verdade não é assim um livro cheio de ação por exemplo, quem já leu mangás como o Dragon Ball ou o Naruto não tem nada a ver com isso porque esses são mangás com muita ação está sempre a acontecer alguma coisa e lutas e pronto e aqui não é simplesmente um homem que faz os seus percursos normais e há dias em que decide que vai por caminhos que nunca percorreu e para para observar a natureza o Taniguchi é muito bom nisso de fazer aqui uma espécie de ódio da natureza de querer que a sociedade dê a valor da natureza e a importância que ela tem no nosso dia a dia no nosso bem-estar no nosso crescimento pessoal e físico até e é um senhor que para para observar o rio que nem sabia que passava ali mas que um dia resolveu mudar de itinerário e descobriu aves que nunca tinha visto pessoas que se calhar se cruzavam com ele todos os dias em que ele nunca tinha parado para reparar há aqui uma série de coisas e há uma série de situações uma em específico que não vos vou contar mas que é brilhante em que se fosse comigo eu chateava-me eu ficava fula e desatava a pedir imunizações e uma série de coisas ficava mesmo de cabelos em pé porque eu sou muito reivindicativa caso não tenham percebido mas ele simplesmente vê o copo meio cheio portanto acontece uma coisa não muito positiva a própria esposa diz ah temos que contornar isso e ele simplesmente acha aquilo engraçado e tira dali um lado bom da situação fiquei mesmo mesmo muito mais tranquila ao ler este livro não estou a exagerar quando vos digo que dormi melhor depois de o ler foi uma leitura muito prazerosa nesta altura da minha vida foi num dia mesmo na Mux e estava a ver se encontrava aqui ele tem imagens lindíssimas é um mangá com pouquíssimo texto por isso não caiam no erro de folhar depressa porque senão não vão perceber é preciso ver quadradinho em quadradinho para perceber a sequência não diria que é mais difícil ler banda desenhada sem texto simplesmente acho que requer uma atenção quem está habituado a ler livros só de texto ou até a ouvir audiobooks aqui não vai conseguir fazer isso esse exercício de leitura rápida de observação célebre adoro esta imagem acho que o Taniguchi está lá ele faz isto de uma forma comum ainda não vi mais nenhum autor fazer e houve alturas em que eu achei que estava a ver um anime porque parecia que estava a ver diferentes frames e aquilo na minha cabeça estava a soar quase a filme e gostei muito já tinha gostado dos outros dois este não sei se foi pelo estado de calma de calmaria que me trouxe que eu gostei mais ou que mexeu mais comigo mas são todos muito bons dos que eu já li e recomendo também bastante este até é um bom exercício para para lerem mangás é um bom mangá até para começar mas percebam só que foge assim um bocadinho daqueles padrões como eu disse Naruto Dead Note My Hero Academia e afins por isso fiquei fã mais uma vez no Taniguchi como eu costumo dizer Taniguchi não nos ilude e recomendo bastante e hei de ler os outros desta coleção porque não é impossível resistir-lhes por hoje é tudo e eu vejo-vos num próximo vídeo e até lá boas leituras adeus